Saúde. Relatório mostra que burocracia e má gestão levaram tratamento contra o câncer à situação crítica. O DF tem só quatro mamógrafos em funcionamento. Transporte. Obra milionária no setor comercial sul está parada e pode ficar ainda mais cara por falta de planejamento. Emprego. O presidente Temer fala que mudanças não acontecem do dia para a noite. E prevê criação de novos postos de trabalho só no segundo semestre do ano que vem. Os fatos do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Bande Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde. Estacionar no setor comercial sul pode ser uma verdadeira gincana. Até aí nenhuma novidade, né? O problema é que está ainda pior. Tudo por causa de uma obra parada. O que deveria melhorar a vida dos motoristas e dos pedestres virou um motivo a mais de transtorno. A um custo de mais de 7 milhões de reais, a construção de novas calçadas e de uma ciclovia só deve ser retomada no ano que vem. Nem asfalto, nem calçada, muito menos ciclovia. Dos paralelepípedos que ali existiam, só restam lembranças. As sobras de concreto também trazem a memória de que um dia já houve meio fio entre a rua e o estacionamento. A estrutura foi retirada e deixada ali mesmo. As crateras representam perigo para carros e pedestres que passam pela divisa do setor comercial sul e do hospital de base. O chão batido está desnivelado e ainda há galhos de árvores. O perigo é muito grande para o Vitório, que tem visão parcial. Ele nem imaginava que um bueiro aberto era mais um dos obstáculos ameaçadores que tem de enfrentar para chegar à rodoviária do plano piloto. Tem perigo para todo lado, não tem pessoal que enxerga normal, tem perigo, porque é confuso. Tem uma armadilha, muita armadilha para a pessoa distraída. Pode ser que tem uma pessoa que enxerga, que vai cair aqui. Com a promessa de construção de ciclovias, a reforma no estacionamento trouxe ainda mais problemas para os motoristas. Como a obra está inacabada, o trânsito ficou prejudicado. E quanto ao estacionamento, se antes os motoristas reclamavam da superlotação, hoje nem há vagas. A opção é estacionar de um jeito improvisado. Está difícil para entrar, está difícil para estacionar. Fica tudo mal organizado. E assim, a gente está no meio, a gente está quase no centro. E fica essa coisa feia mesmo. Felizmente o pessoal teve que invadir aqui, já era para estar pronto aqui há muito tempo. E a gente teve que invadir aqui. A mãe do Pedro também sofre para levar o filho, que é cadeirante, ao médico. Essa obra ficou mais difícil um pouco, né? Porque tirou acessibilidade, né? Então agravou tudo, né? Está feio, está feio. O negócio está feio. Alex acha irônico que a situação esteja assim, justamente onde há um medidor de quanto pagamos em impostos. Para ele, isso mostra a situação de descaso em que vivemos. Que ironia, né? O centro da capital aqui mostrando para a gente tanto dinheiro que o país arrecada. E bem aqui no centro aqui, o pessoal está um descaso aqui total. A nova CAP explicou por meio de nota que a obra foi paralisada porque se verificou a necessidade de readequação no traçado da ciclovia. O problema vai gerar um custo adicional estimado em 890 mil reais. O valor está em análise e não há prazo para aprovação. Vale dizer que o contrato que já previa mais de 7 milhões perde a vigência em fevereiro de 2017. Abrindo a possibilidade, então, de nova licitação e possivelmente até mais atraso. E aí eu tenho que chamar o Claudio Humberto por isso. 890 mil reais a mais. Quer dizer, quase que não é jogado no lixo porque vai ter uma obra, mas que não precisava ter esse gasto se o projeto tivesse sido feito com um pouquinho mais de cuidado, né, Claudio? Pois é, e a gente verifica que a nova CAP meio que esconde o jogo, sem dizer exatamente o que aconteceu. Diz somente que há um problema de readequação do traçado lá do percurso da ciclovia. Meu Deus do céu, isso é um caso claro de incompetência na hora de elaborar o projeto. É uma questão de erro de projeto. A nova CAP faria muito bem se divulgasse os autores desse erro. São certamente seus funcionários, né, ou enfim, ou uma empresa contratada. Alguém precisa ser responsabilizado por isso. Porque isso vai nos custar, vai fazer com que a obra custe a nós, contribuintes, ainda mais caro. Enquanto essa gente, não, eles, os autores do erro, esses vão continuar ganhando a sua pequena fortuna mensal. Pacientes do DF com indicação de cirurgia ortopédica poderão ser transferidos para hospitais da rede pública de Goiás. A Secretaria de Saúde daqui autorizou a transferência alegando falta de dinheiro para a compra de materiais básicos. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira. A Secretaria de Saúde aprova a transferência ou transporte de urgência de até 90 pacientes para o Goiás, de acordo com um quadro clínico, para realizar a cirurgia de prótese no quadril. Os prontuários dos 30 pacientes que estão na fila de espera da rede pública para o procedimento estão inclusos no processo. Os demais casos serão definidos posteriormente. A Secretaria afirma que, por falta de verba, não foi possível a compra do material e, por isso, fez o convênio com o Estado de Goiás. O GDF vai pagar as despesas com as transferências. É, e os problemas na rede de saúde não param por aí, não. Atingem também quem precisa de tratamento contra o câncer. A espera por radioterapia pode levar, acredite, até dois anos. A situação precária foi confirmada pela Defensoria Pública há duas semanas. O relatório final acaba de ser divulgado e, olha, parece até mais um script de filme de terror. A Arabela está muito preocupada com a saúde do sobrinho. Ele tem câncer e tuberculose e está internado no hospital de base. Os médicos disseram para ela que o sobrinho precisa de radioterapia. Só que há mais de mil pessoas na frente dele. E tem mais. Os funcionários do hospital disseram que a primeira consulta levaria mais de oito meses. Daqui uns oito, dez meses, que pode haver uma chamada para ele ir na primeira consulta. O problema do sobrinho de Arabela é a realidade de milhares de pacientes no Distrito Federal. E quando o assunto é especificamente o câncer de mama, a Defensoria Pública da União constatou que a situação é de calamidade. O exame preventivo que é feito por mamografia, enquanto muito problema para acesso aqui, somente um mamógrafo está em funcionamento de toda a rede. Na questão da radioterapia, a gente vê filas que têm a demorar cerca de dois anos, o que pode realmente colocar a pessoa praticamente além de qualquer esperança de melhora. A Defensoria Pública da União deu um prazo de até 120 dias para que o hospital de base resolva de vez as questões que colocam as vidas das pacientes de câncer de mama em risco. Segundo o relatório da Defensoria, entre as causas apontadas para esses problemas estão a má gestão, excesso de burocracia e a falta de manutenção dos equipamentos. É uma falta de respeito com o cidadão. A palavra certa é falta de respeito, porque existe solução? Existe. Eu sou funcionária e sei disso. Entendeu? Eu estou aposentada, mas eu sei a pouca vergonha que existe dentro da saúde. O defensor diz ainda que quem sente que os direitos ao tratamento de saúde estão sendo lesados, deve procurar a Defensoria. Lembramos que há uma lei que assegura o acesso para tratamento de câncer até 60 dias a partir do seu diagnóstico, então, tendo isso, procura a Defensoria para buscar seus direitos, realmente não se deixe se prejudicar por conta dessa falha do governo. A Secretaria de Saúde informou que a rede pública tem 12 mamógrafos, mas apenas 4 em funcionamento em todo o DF. Só no hospital de base são dois aparelhos quebrados. A Secretaria vem negociando com as empresas responsáveis pela manutenção. Enquanto isso, as pacientes vão sendo remanejadas. E olha, Claudio Humberto, a gente vê aí o Eduardo Queiroz, o defensor público, falando que muitas vezes precisa de dois anos, dois anos para quem está com câncer pode dificultar a cura. É pior do que dificultar a cura, né? Dois anos para quem está com câncer. Não dá para esperar isso aí, né? Não dá para esperar. Mais do que dificultar, inviabiliza a cura de qualquer doença mais grave. O que a gente verifica é que é preciso discutir essa questão da saúde pública. É preciso encontrar uma solução. Aquela senhora lá disse que sabe, tem muita safadeza na saúde, ela deve ter toda razão, disse que é funcionária aposentada do setor e conhece bem a realidade, essa triste realidade da saúde pública aqui no DF. Temos aqui uma situação absolutamente caricata. Nós temos uma burocracia muito bem paga. É a burocracia de saúde pública mais bem paga do país. Aqui as categorias de saúde pública chegam a ganhar três, quatro, até cinco vezes mais do que em qualquer outro estado, inclusive o estado de São Paulo, que é o mais rico. E, no entanto, apesar de estarem todos, ou deveriam estar, muito satisfeitos com os belos salários que recebem, eles estão reclamando de mais salários. E o problema é que o dinheiro usado para pagar os salários dos servidores é uma quantia tão elevada, cerca de 82% do orçamento da Secretaria de Saúde, que não sobra dinheiro, minha gente. Não há dinheiro para o mamógrafo porque sobrou esse dinheiro nos acordos salariais impagáveis firmados pelos governos anteriores. Foi exatamente isso que retirou o dinheiro da saúde pública. Agora, quem é que vai pagar essa conta? A conta do mamógrafo que está quebrado, dos remédios que deixam de ser comprados. Essa vergonha da saúde pública aqui do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde, ser obrigada a fazer um acordo ou um convênio com a Secretaria de Saúde do estado de Goiás para que as unidades de saúde goianas atendam pacientes da capital do Brasil. É vergonhoso, mas isso é produto exatamente dessa triste realidade. Gasta-se muito aqui com salários e nada, porque não sobra dinheiro com as outras coisas para o atendimento que são essenciais no atendimento de quase 3 milhões de moradores do Distrito Federal. Depois de um longo feriado, o Congresso Nacional volta com tudo hoje. Na Câmara deve ser concluída a votação do projeto que tira da Petrobras a operação exclusiva do pré-sal. No Senado, foco total na proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos. O Planalto está achando o calendário apertado e trabalha para ver a PEC aprovada já na primeira semana de dezembro. Os detalhes agora ao vivo com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. O presidente Temer vai pedir ao Senado para mudar esse calendário aí? Boa tarde, Sérgio Amaral. É bem possível que isso aconteça. Porque como é que está esse cronograma? Então, no cronograma que já foi inclusive anunciado pelo próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, é o seguinte, que a votação em primeiro turno ocorra ainda este mês, no dia 29 de setembro. A votação em segundo turno, e aí a gente lembra que trata-se de uma PEC, proposta de emenda constitucional, uma proposta para mudar a Constituição, por isso precisa desse trâmite. Dois turnos de votação na Câmara, o que já aconteceu, e agora dois turnos no Senado, o que está para acontecer. Então, a previsão, o cronograma que inclusive já foi divulgado pelo próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, é que a votação no segundo turno ocorra no dia 13 de dezembro. Ocorre que 13 de dezembro é perto das férias aí dos parlamentares, do recesso parlamentar. Então, o governo de fato está com receio de que essa página não seja virada, esse livro não seja fechado este ano. Por isso, é bem possível sim, Sérgio Amaral, que o presidente Michel Temer peça aí para o presidente do Senado, Renan Calheiros, para que adiante, pelo menos, a segunda etapa dessa votação, para que não tenha nenhum problema com relação a isso e que seja concluída essa votação o quanto antes. Falando um pouco dessa PEC, a gente já falou aqui várias vezes, uma proposta polêmica, o que diz essa proposta? Ela limita os gastos da União, dos três poderes? E qual é esse limite? A inflação do ano anterior, então essa PEC propõe que isso ocorra nas próximas duas décadas, ou seja, que isso comece, que valha nos próximos 20 anos, sendo que daqui a uma década o governo que estiver aí em vigor possa revisar isso, possa verificar se essa metodologia, se essa matemática está funcionando. Então, por um lado, você tem aí o governo dizendo que essa proposta, ela é fundamental para reequilibrar as contas públicas, como se fosse o nosso orçamento. Se a gente fizesse ali as contas, do que a gente ganha e do que a gente gasta, e verificasse que estamos gastando mais do que a gente ganha. Então, o governo está exatamente nessa situação, está gastando mais do que arrecada. Então, uma medida, como o próprio presidente disse, é preciso cortar na própria carne, uma medida que ele sabe que não é popular, mas que, segundo ele, uma avaliação dele é fundamental para reequilibrar as contas públicas. Ou seja, o governo fica impossibilitado, fica proibido de gastar mais do que a inflação do ano anterior. Ocorre que, por outro lado, você tem aí pessoas que dizem que setores como saúde e educação não podem ficar engessados, que a demanda aumenta a cada ano. O que está acontecendo agora? Uma audiência pública, exatamente essas imagens que nós vamos mostrar ao vivo. Então, você tem aí especialistas favoráveis e contrários. Esse aí é o especialista da Unicamp, Guilherme Melo, que está dando aí o posicionamento dele. Você tem também um especialista que é da área do Ministério da Fazenda. Então, você tem esses argumentos, né, Sérgio, para exatamente tentar aí mostrar esses dois lados para essas pessoas. Isso é uma audiência pública. E a previsão é que amanhã esse documento seja aprovado, seja pelo menos colocado em votação na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e a partir daí, se ele for aprovado, ele já vai estar pronto para ser levado para o plenário. Vamos ver aí se esse cronograma vai ser seguido ou se, de fato, vai ter uma antecipação com relação a essas datas. Sérgio. Obrigado, Renata. Agora, muito se discute, né, Cláudio Humberto, a história de que o presidente Temer está fazendo uma proposta para outros governos que virão futuramente, mas eu lembro que os tigres asiáticos, a Coreia, por exemplo, no começo da década de 80, fez planejamento para 20 anos e hoje a Coreia é o que é? Pois é, olha, o objetivo do presidente Michel Temer, ele já disse isso em reiteradas entrevistas, disse a mim também em entrevistas, que é pôr o Brasil, pôr o país no caminho certo, no rumo certo, pôr o país nos trilhos, um país que vive uma crise histórica do ponto de vista, assim, nunca vivemos em tempo algum no Brasil, uma crise tão aguda quanto agora, em pleno, tanto assim que estamos mais do que em recessão, estamos até num momento de depressão. O governo é muito otimista, inclusive os indicadores do Brasil, da economia, já começam a melhorar só com a intenção do governo, com o esforço do governo, por exemplo, de aprovar a PEC que limita os gastos públicos, absolutamente necessária ao país, assim como a reforma da Previdência, que é o passo seguinte, que deve ser discutida já no início do ano, com redução, inclusive, do tempo de duração do recesso parlamentar, enfim, colocando o país nos trilhos, e é claro que este país será legado pelos governos que se seguirão. O sucessor de Michel Temer, ao contrário dele, vai pegar um país, poderá pegar um país finalmente arrumado. Veja daqui a pouco, corte de água a qualquer momento. O reservatório do Descoberto tem nova baixa e racionamento pode começar ainda esta semana. É logo depois do intervalo.